Como Agradecer Por tudo o que fizeste a mim Não, não merecedor A cruz provaste o seu amor sem fim Mas de vozes de um milhão de anjos Não expressam a minha gratidão Tudo o que sou E o que almejo ser Eu devo tudo a ti Cantem comigo Por esses setenta anos Pelaquelas pessoas que amassaram o barro Pra hoje vão se andar no asfalto Pelaquelas pessoas que tocaram instrumentos indesafinados Você está ouvindo uma belíssima orquestra É Ele quem faz Por tudo o que fez Com o seu sangue Com o seu sangue Com o seu sangue Com o seu sangue Dependendo do meu sangue Ele quem faz Seja glória Para sair Quero viver Para ti Sua vontade Obedecer E se o aplauso Os parabéns As ouvações Você arrepenta Eu receber Nunca o marirei Me gloriou Com o seu sangue Lavou-me Seu poder Levantou-me Adeus Seja glória Para sempre Para sempre Amém Para Deus Com o seu sangue Quero viver Para ti Sua vontade Eu quero Eu quero E preciso Eu quero E se o aplauso Eu receber Eu quero 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 Para sempre Para sempre Amém Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero